4 de fevereiro, uma data bastante importante para nós do programa Em Tuas Mãos, que voltamos com o conteúdo inédito, mas também para a nossa Arquidiocese. Porque hoje, viveremos a partir das 6 horas da tarde em nossa Catedral, a Missa de Envio da Caminhada da Fraternidade de 2018. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com o Padre Tony Batista, nosso Vigário-Geral, que está aqui ao meu lado. Padre Tony, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Padre, quero começar justamente lhe perguntando a quem se destina esta Missa de Envio. Veja, nós estamos já começando hoje e às 18 horas na Catedral de Nossa Senhora das Dores, Dom Jacinto estará presidindo a Missa de Envio. O que significa isso? Que nós estamos iniciando a 23ª Caminhada da Fraternidade e todos nós somos enviados em nome da Igreja. Nós não fazemos a caminhada por conta própria. A caminhada para nós é uma missão de igreja. É uma igreja em saída, como fala o Papa Francisco. Por isso, o arcibispo envia todos os voluntários, todas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade, que queiram se integrar na caminhada da fraternidade. Nós somos enviados pela igreja para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e para trabalharmos contra esta violência. Porque, mais uma vez, a caminhada vai focalizar esta nossa realidade de violência. É como se quiséssemos dizer, a violência pode cessar se você quiser. Se você for um homem e uma mulher desarmado no coração, capaz de amar o seu próximo, capaz de ver o outro como irmão e não como concorrente e, menos ainda, como inimigo. Padre Toninho, como o senhor bem falou, no ano passado, em 2017, nossa caminhada da fraternidade trabalhou a temática de Somos da Paz. Mais uma vez, nossa Igreja Católica Brasileira volta seus olhos para debater a questão da paz, a superação da violência. O que o senhor achou, em particular, deste tema, mais uma vez, tocado por nossa igreja? Olha, primeiramente, nós entendemos que o ano passado houve um toque muito positivo no coração das pessoas, porque nós queremos conviver com o diferente, respeitando sua cultura, seu jeito de ser. E este ano nós queremos focalizar não apenas a paz é possível, mas vamos cessar com tanta violência, vamos viver em paz, só que nós sabemos que a paz só será possível se tivermos justiça. A paz é fruto da justiça. E eu não estou falando daquela justiça dos tribunais, eu estou falando daquela justiça que dá a cada um aquilo que lhe pertence, que todos possamos ter no Brasil como a nossa casa comum na educação, na saúde, na segurança, no lazer, no bem-estar. Se todos os brasileiros tivermos acesso aos bens, à terra, à cultura, eu tenho certeza que nós faremos cessar esta grande violência que mete medo em qualquer pessoa. Estamos chegando à 23ª edição da Caminhada da Fraternidade. Como é que o senhor, que esteve na primeira e acompanhou a caminhada durante todo esse desenrolar em sua história no tempo, como é que o senhor se sente quando vê aquela multidão abraçando o caminho da paz, o caminho de Cristo, padre? Olha, eu queria lembrar uma coisa que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá. Quando ela foi receber o Prêmio Nobel da Paz, o rei da Suécia lhe fez uma pergunta. Madre Teresa, como é que a senhora entende, como é que a senhora sente com tanta gente lhe aplaudindo? Ela disse, majestade, eu apenas pergunto, senhor Jesus, por que o senhor insiste em se esconder em mim? A mesma coisa, quando eu vejo aquela multidão, eu tenho certeza que é obra de Deus. Eu não tenho dúvida que Teresina é tão solidária, é tão fraterna, é tão capaz de partilhar, porque ela acolhe de Deus este dom. Então, só posso ser uma pessoa muito feliz, muito alegre, como padre na minha cidade de Teresina. Presidente, agora para encerrar essa nossa entrevista, desde já agradeço a sua participação no programa, mas queria lhe deixar bem à vontade para mais uma vez reforçar o convite a todos participarem no dia 4 de fevereiro, às 18 horas, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na Missa de Envio da Caminhada da Fraternidade. Veja, é muito importante que cada um faça a sua parte, mas mais importante é fazermos juntos como irmãos. Mais importante do que uma estrela é a constelação, por isso vamos nos unir e vamos acolher o envio da igreja. Vamos todos fazer parte desta caminhada da fraternidade para ajudar, sobretudo, aqueles que são mais excluídos. Por isso, eu espero por você, às 18 horas, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, para a Missa de Envio, que será presidida pelo nosso arcibispo, Dom Jacinto. Muito obrigado pela sua participação no programa e a você aí de casa, já sabe, nos encontramos na Catedral.